Durante o mês de janeiro, a TV Câmara apresenta uma série de entrevistas com os vereadores eleitos em BH. Hoje vamos apresentar Dorgal Andrada, o parlamentar eleito mais jovem na capital, com apenas 24 anos. Ele falou sobre as expectativas do primeiro mandato. Confira. Eu fui eleito vereador mais jovem de Belo Horizonte. Eu tenho um compromisso muito grande com a cidade, porque eu tive uma votação expressiva nas nove regionais. Então eu não tenho um bairro, meu foco é a cidade. Eu sou atleta, mas eu tenho um compromisso grande também com o esporte. O esporte como meio de inclusão social e também de manutenção da saúde. Eu vou trabalhar também muito pela mobilidade urbana, pela segurança e pela educação. Eu procurei dialogar com todos os vereadores. Cheguei a conversar com todos. Essa Câmara é uma Câmara muito positiva, muito bonita. Teve uma renovação de mais de 50% dos integrantes. Trouxe novos partidos. Isso é muito importante para o diálogo, essa diversidade. A Câmara está muito alinhada também com a Prefeitura. Isso é muito bom para a população, para os belo-arizontinos. E sobre os meus projetos, eu já tenho nove projetos que estão muito bem elaborados. Vão ser apresentados no final deste mês. Estou muito animado com os trabalhos agora.